A Crona recebeu a equipe do Marama tentando manter a liderança e só fez gol no segundo tempo. Depois da jogada do Ricardinho que tocou para o Bande Carioca, ele rolou para o Pelé que mandou a bomba e fez 1x0. A equipe do Marama pressionava com o goleiro em linha, mas faltando pouco menos de 10 segundos, o último ataque da Crona com o goleiro Thiago, que lançou o David, goleiro do Marama, defendeu, dividiu com o Vander Carioca, a bola sobeu para ele, camisa 14, artilheiro da Crona, mandou para a rede faltando 1 segundo e fechou o placar. Final, Crona 2, 1h1 a 0.